O que é mais bonito, como todas as crianças, já tem muito pra ensinar. Aprende o estilo e o universo lindo, como o mundo vai sobrar. E a senha da felicidade, desse lugar é fora. O que é mais bonito, como todas as crianças, já tem muito pra ensinar. O que é mais bonito, como todas as crianças, já tem muito pra ensinar. O que é mais bonito, como todas as crianças, já tem muito pra ensinar. O que é mais bonito, como todas as crianças, já tem muito pra ensinar. O que é mais bonito, como todas as crianças. O que é mais bonito, como todas as crianças. O que é mais bonito, como todas as crianças, já tem muito pra ensinar.